MB Divulgações, o Moral da Bahia Cintura de Mola, o Pancadão da Bahia Eu por muito tempo ainda, super até calado Todo teu xaveco, que fui o culpado Se o mal que fiz foi te amar demais Olha, quando a gente ama, tudo se perdoa E eu percebi que você ri à toa E pros seus amigos sempre me trocava Caí no fundo do poço, mas eu dei a volta, amor Hoje é você quem chora e eu respondo assim E aí? Olha, amor, eu queria voltar pra ti Mas confesso que não Amanhã talvez Olha, amor, eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração, pelo bem que eu te fiz Olha, amor, eu queria voltar pra ti Mas confesso que não Amanhã talvez Olha, amor, eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração, pelo bem que eu te fiz Eu por muito tempo ainda, super até calado Todo teu xaveco, que fui o culpado Se o mal que fiz foi te amar demais Olha, quando a gente ama, tudo se perdoa E eu percebi que você ri à toa E pros seus amigos sempre me trocava Caí no fundo do poço, mas eu dei a volta, amor Hoje é você quem chora e eu respondo assim Olha, amor, eu queria voltar pra ti Mas confesso que não Amanhã talvez Olha, amor, eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração, pelo bem que eu te fiz Olha, amor, eu queria voltar pra ti Olha, amor, eu queria voltar pra ti Mas confesso que não Amanhã talvez Olha, amor, eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração, pelo bem que eu te fiz Cintura de bola O Pancadão da Bahia Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor, me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Uh, baby, lá viu Como eu te amo Uh, baby, lá viu Como eu te amo Uh, uh, uh Cintura de bola O Pancadão da Bahia Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor, me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado É complicado Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor, me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Uh, baby, lá viu Como eu te amo Uh, baby, lá viu Como eu te amo Uh, baby, lá viu Uh, baby, lá viu Como eu te amo 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 Uh, baby, lá viu Uh, baby, lá viu Como eu te amo Uh, baby, lá viu Uh, baby, lá viu Tchau, tchau 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 É demais essa mulher, balança pisadinha, bota a banca no salão, que os machos ficam doidão Veja só como é que é, essa bandida de fogo, minha sanha ela tem todas as manhas Veja só como é que é, requebra moreninha, esquenta esse jogo que eu me aqueço no teu fogo Eu quero é forrosar, requebra moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço no teu fogo Eu quero é forrosar, requebra moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço no teu fogo Eu quero é forrosar, requebra moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço no teu fogo Eu quero é forrosar Cintura de Mola O bancadão da Bahia Eu vou deixar essa mulher e vou morar num brega Eu vou deixar essa bandida e vou morar num brega Eu vou morar num brega Eu vou morar, mora num brega Eu vou deixar essa cachorra e vou morar num brega Eu vou morar num brega Eu vou deixar a taradona e vou morar num brega Eu vou morar num brega Olha que eu vou morar num brega É mulher pra mim, tem que ser bem safadinha E ser bem cheirosinha, que sabe fazer amor Na hora do bem bom, jura que me ama Rasga a roupa e quebra a cama, mordendo no cobertor E é mulher pra mim, é bem safadinha E é bem cheirosinha, que sabe fazer amor Na hora do bem bom, ela jura que me ama Rasga a roupa e quebra a cama, mordendo no cobertor Tem que fazer do jeito que eu fizer Tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber, já sabe que o pau quer ver o largo Larga essa mulher e vou morar, mora num brega Tem que fazer do jeito que eu fizer Tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber, já sabe que o pau quebra Eu largo, largo essa safada e vou morar, mora Eu vou deixar essa mulher e vou morar num brega Eu vou morar num brega Eu vou deixar essa safada e vou morar num brega Eu vou deixar a taradona e vou morar num brega Eu vou morar num brega Eu vou morar num brega Olha que eu largo essa cachorra e vou morar num brega Eu vou morar num brega Eu vou morar num brega Eu vou deixar essa mulher e vou morar num brega Eu vou morar num brega, eu vou morar num brega Eu vou deixar esse safado e vou morar num brega Eu vou morar num brega, eu vou morar num brega Olha que eu lago essa bandida e vou morar num brega Eu vou deixar esse safado e vou morar num brega Eu vou morar num brega, olha que eu vou morar num brega É mulher pra mim, tem que ser bem safadinha E ser bem cheirosinha que sabe fazer amor Na hora do bem bom, jura que me ama Rasga a roupa e quebra a cama, mordendo no cobertor É mulher pra mim, é bem safadinha E é bem cheirosinha que sabe fazer amor Na hora do bem bom, ela jura que me ama Rasga a roupa e quebra a cama, mordendo no cobertor Tem que fazer do jeito que eu fizer Tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber, já sabe que o pau quebra Eu largo, largo essa mulher e vou morar num brega Tem que fazer do jeito que eu fizer Tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber, já sabe que o pau quebra Eu largo, largo essa cachorra e vou morar num brega Eu vou morar num brega Olha que eu largo essa mulher e vou morar num brega Eu vou morar num brega Se é mulher pra mim, é bem safadinha E é bem cheirosinha que sabe fazer amor Na hora do bem bom, ela jura que me ama Rasga a roupa e quebra a cama, mordendo no cobertor Se é mulher pra mim, é bem safadinha É bem cheirosinha que sabe fazer amor Na hora do bem bom, ela jura que me ama Rasga a roupa e quebra a cama, mordendo no cobertor Tem que fazer do jeito que eu fizer Tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber, já sabe que o pau quebra Eu largo, largo essa mulher e vou morar num brega Tem que fazer do jeito que eu fizer Tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber, já sabe que o pau quebra Eu largo, largo essa safada e vou morar num brega Eu vou deixar essa mulher e vou morar num brega Vou deixar essa bandida e vou morar num brega Olha que eu largo essa cachorra e vou morar num brega Eu vou largar essa safada e vou morar num brega Eu vou morar num brega Eu vou morar no brega Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Música do meu amigo Algodão Doce Bora, bora Cintura de Mola, na pisadinha da roça Cintura de Mola, o Pancadão da Bahia Os teus olhos me olham A tua boca me chamam Profundamente Pra quê? Pra sermos amigos, namorado ou amante Eu te quero agora muito mais do que antes Pra sempre Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Cintura de Mola, o Pancadão da Bahia Meus olhos me olham, a tua boca me chamam Profundamente Pra sermos amigos, namorado ou amante Eu te quero agora, muito mais do que antes E aí? Pra sempre Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema Solta o swing DJ Estourou papai Vou te chamar de mel, rainha do céu Atlete cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atleta de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atleta de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atleta de cinema, mulher de motel Cintura de Mola, da Bahia, ao vivo Cintura de bola, o pancadão da Bahia. Mamãe, estou apaixonado no meio do cabaré Qualquer dia eu enlouqueço e caso com essa mulher A pisadinha dela é boa, só ela me satisfaz Nome dela é Raimunda, nega, bebe pra carai É que eu tô apaixonado no meio do cabaré Qualquer dia eu enlouqueço e caso com essa mulher A pisadinha dela é boa, só ela me satisfaz Nome dela é Raimunda e ela bebe pra carai Ai, ai minha Raimunda beba mais A pisadinha sua é boa e só você me satisfaz Ai, ai minha Raimunda beba mais Ai, ai minha neguinha beba mais Ai, ai minha Raimunda beba mais A pisadinha sua é boa e vamos beber pra carai Cintura de bola, o pancadão da Bahia Mamãe, estou apaixonado no meio do cabaré Qualquer dia eu enlouqueço e caso com essa mulher A pisadinha sua é boa, só ela me satisfaz Nome dela é Raimunda, nega, bebe pra carai Mas é que eu tô apaixonado no meio do cabaré Qualquer dia eu enlouqueço e caso com essa mulher A pisadinha dela é boa, só ela me satisfaz Nome dela é Raimunda e a nega bebe pra carai Ai, ai minha Raimunda beba mais Ai, ai minha Raimunda beba mais Ai, ai minha Raimunda beba mais A pisadinha sua é boa e só você me satisfaz Ai, ai minha Raimunda beba mais A pisadinha sua é boa e vamos beber pra carai Minha Raimunda beba mais Ai, ai minha Raimunda beba mais Ai, ai minha Raimunda beba mais A pisadinha sua é boa e só você me satisfaz Ai, ai minha Raimunda beba mais Ai, ai minha neguinha beba mais Ai, ai minha Raimunda beba mais A pisadinha sua é boa e só você me satisfaz Cintura de bola na pisadinha da roça Bora, bora A mulherada tá querendo e os marcha tá armado Meu forró tá é gostoso, quero ver ninguém parado A pancada é segura, todo mundo anima A mulher gostosa dá um gritinho E quem não for ficar calado Pegue logo sua morena e chame Suingado, enfia a colchimenta dela E tome, tome no danado E tome, tome no danado Tome, tome, tome no mavado Tome, tome, tome no danado Meu forró tá é gostoso, quero ver eu suingado E tome, tome no mavado Meu forró tá é gostoso, quero ver ninguém parado A porrada é segura, todo mundo anima A mulherada tá querendo e os marcha tá armado Meu forró tá é gostoso, quero ver ninguém parado A porrada é segura, todo mundo anima A mulher safada dá um gritinho E quem não for ficar calado Pegue logo sua morena e chame O rebolado, enfia a colchimenta dela E tome, tome no danado E tome, tome no mavado Tome, tome, tome no danado Tome, tome, tome no danado Meu forró tá é gostoso, quero ver ninguém parado Tome, tome, tome no mavado Tome, tome, tome no mavado Tome, tome, tome no danado Meu forró tá é gostoso, quero ver eu suingado Tome, 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 tome no mavado Tome, tome, tome no danado Tome, tome, tome no mavado Meu forró tá é gostoso, quero ver ninguém parado Tome, tome, tome no mavado Tome, tome no mavado Meu forró tá é gostoso, quero ver ninguém parado Tome, tome no mavado Tome, tome, tome no danado Tome, tome, tome no mavado Meu forró tá é gostoso, quero ver eu suingado Tome, 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 tome no mavado Tome, tome, tome no mavado Meu forró tá é gostoso e quem não dança é viado Ô mulher! É a pisadinha da roça, bebê Tome, tome, e tome, tome numa vaga Ô mulher! Cintura de Bola O Bancadão da Bahia Você foi embora e nem me deu tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Você foi embora e nem me deu tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Seu corpo é lindo A sua fala é mansa Sabe como deixar um homem apaixonado Apaixonado Joga seu charme em cima de mim Depois vai embora Eu tô contando as horas Tiqui, 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 tac Pra você voltar Tiqui, 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 tac Yeah, 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 yeah Você é minha vida, é o meu sossego Traz esse carinho e volta pro teu nego E a guitarra chora E aí? Tiqui, lig, lig Tum, 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 tum Nessa pisadinha tá faltando Tiqui, lig, lig Fum, 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 fum Quando você passa tudo fica bom Tiqui, lig, lig Tum, 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 tum Nessa pisadinha tá faltando Tiqui, lig, lig Fum, 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 fum Quando você passa tudo fica bom Cintura de bola O pancadão da Bahia Você foi embora e nem me deu tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Você foi embora e nem me deu tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Seu corpo é lindo A sua fala é mansa Sabe como deixar um homem apaixonado Apaixonado Joga seu charme em cima de mim Depois vai embora Eu tô contando as horas Tiqui, 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 tac Pra você voltar Tiqui, 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 tac Essa pisadinha tá faltando Tiqui, lig, lig Fum, 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 fum Quando você passa tudo fica bom Cintura de bola O Pancadão da Bahia Na pisadinha eu vim aqui, foi pra dançar Essa menina que dança aqui do meu lado Gosta de um som pesado, pedi pra operar o som Menina ficou louca quando eu beijei sua boca E ranquei o seu batom Agora tá pedindo para operar o som Dança DJ, mas opera esse som Eu quero ver essa menina balançar Dança DJ, mas opera esse som Na pisadinha eu vim aqui, foi pra dançar Dança, 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 mas opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ, mas opera esse som Eu vim aqui, hoje foi pra dançar Cintura de Bola, o Pancadão da Bahia Dança DJ, mas opera esse som Eu quero ver essa menina balançar Dança DJ, mas opera esse som Na pisadinha eu vim aqui, foi pra dançar Dança DJ, mas opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ, mas opera esse som Na pisadinha eu vim aqui, foi pra ficar Essa menina que dança aqui do meu lado Gosta de um som pesado, pedi pra operar o som Menina ficou louca quando eu beijei sua boca E ranquei o seu batom Agora tá dizendo para operar o som Dança DJ, mas opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ, mas opera esse som Na pisadinha eu vim aqui, foi pra dançar Olha aqui, dança, dança, dança Mas opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ, mas opera esse som Na pisadinha eu vim aqui, foi pra ficar Dança DJ, mas opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ, mas opera esse som Na pisadinha eu vim aqui, foi pra dançar Olha aqui, dança, dança Mas opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ, mas opera esse som Na pisadinha eu vim aqui, foi pra ficar Dá-lhe cintura de mola Na pisadinha da roça Tá todo mundo apavorado e eu tô indo pra meter A cara na cachaça, no forró e no prazer Peguei no braço da quenga e comecei a dizer É melhor fazer amor do que morrer sem fazer Dentro do quarto o bicho pegou Era a mesa balançando e nós dois fazendo amor Grudado nele e era grudado em mim Depois do prazer o terremoto teve fim A notícia se espalhou e o mundo ficou sabendo Mas o dono da venda ficou no maior veneno Porque na agonia o povo saiu correndo Deixando pra trás tudo que tava devendo Eu também fiz a minha correria Saí sem pagar o campare que devia Até hoje a quenga tá me procurando Um terremoto desse tem que ter todo Um terremoto no Brasil A terra estremeceu A poeira subiu, mas o cacete comeu Era a mesa balançando o povo achando esquisito Eu agarrado com três quenga, bebidão Um terremoto no Brasil A terra estremeceu A poeira subiu, mas o cacete comeu Era a mesa balançando o povo achando esquisito Eu agarrado com três quenga, bebidão no gris Cintura de bola O bancadão da Bahia Tá todo mundo apavorado e eu fui pra meter A cara na cachaça, no forró e no prazer Peguei no braço da quenga e comecei a dizer É melhor fazer amor do que morrer sem fazer Dentro do quarto o bicho pegou Era mundo balançando e nós dois fazendo amor Grudado nela e ela grudada em mim Depois do prazer o terremoto teve fim A notícia se falhou e o mundo ficou sabendo Mas o dono da venda ficou no maior veneno Porque na agonia o povo saiu correndo Deixando pra trás tudo que tava devendo Eu também fiz a minha correria Saí sem pagar o campare que devia Até hoje a quenga tá me procurando Um terremoto desse tem que ter é todo Um terremoto no Brasil A terra estremeceu A poeira subiu Mas o cacete comeu Era a mesa balançando O povo achando esquisito Eu agarrado com o tresquenga Baby, dando gris O terremoto no Brasil A terra estremeceu A poeira subiu Mas o cacete comeu Era a mesa balançando O povo achando esquisito Eu agarrado com o campare Baby, dando gris Cintura de bola O bancadão da venda A minha vida está inteira A sua disposição Faço tudo o que me pede E você na contramão Preciso de carinho Você parece que não Se estou sozinho Você não tá nem aí Preciso de amor E você vai fazendo coisas Com meu coração Você parece que está fora de si Vou te pegar de jeito Porque não tem mais jeito Tá legal você pediu Tem que se tocar Estou batendo a sua porta Tem que se tocar Estou aqui ver se se toca Tem que se tocar Estou batendo a sua porta Tem que se tocar Estou aqui ver se se toca Tem que se tocar Pesadinha na roça A minha vida está inteira A sua disposição Faço tudo o que me pede E você na contramão Preciso de carinho Você parece que não Se estou sozinho Você não tá nem aí Preciso de amor E você vai fazendo coisas Com meu coração Você parece que está Fora de si Vou te pegar de jeito Porque não tem mais jeito Tá legal você pediu Tem que se tocar Estou batendo a sua porta Tem que se tocar Estou aqui ver se se toca Tem que se tocar Estou batendo a sua porta Tem que se tocar Estou aqui ver se se toca Tem que se tocar Cintura de Mola O Banca Dão da Bahia Preciso de carinho Você parece que não Se estou sozinho Você não tá nem aí Preciso de amor E você vai fazendo coisas Com meu coração Você parece que está Fora de si Vou te pegar de jeito Porque não tem mais jeito Tá legal você pediu Tem que se tocar Estou batendo a sua porta Tem que se tocar Estou aqui ver se se toca Tem que se tocar Tem que se tocar Estou batendo a sua porta Tem que se tocar Estou aqui ver se se toca Tem que se tocar Tem que se tocar Tem que se tocar E se tocar E se tocar Para toda a galera massa Se liga aí Mais um de mim é o torio Quero deixar aqui também um alôzão Para o meu parceiro MP Divulgações O Moral da Bahia E também deixando aquilo alô Para o meu parceiro Claro do Paredão da Tapioca Eu não acreditei Desde que escuteu Que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor Eu quero acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumor Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra bem longe Não volte nunca mais Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou demais Chama Chama senhor Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Eu não acreditei Fingi que escuteu Que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor Eu quero acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumor Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra bem longe Não volte nunca mais Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou demais Chama Chama senhor Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Eu vou acabar com você Você me machucou mais Eu vou me chamar Eu vou me machucou Você me machucou Eu vou te cuidar Você me machucou Eu vou te cuidar Música Chama no friseiro, papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brim tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda Agora diz menina linda E vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brim tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda Agora diz menina linda E vai casar comigo Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando eu chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresento Prazer eu sou o Vandinho Quando eu chego no forró A mulher anda cola em mim E logo eu me apresento Prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Senão a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustentido Aquilo abraço, meu patrão E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento Prazer, eu sou o Vandinho Quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresento Prazer, eu sou o Vandinho Oh venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Oh venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Aqui a pancada segura meu irmão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão